Bora comigo para mais uma Binance Lautpool e hoje o Tolkien é o NOT. Vê que o professor que conhecimento enriquece. Fala povo rico, tranquilo? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Muito obrigado pela sua presença. É sempre um grande prazer produzir conteúdo para vocês. Antes de mais nada, quero pedir um grande favor. Que você se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo que eu produzo diariamente. Lembrando que conhecimento enriquece e não é só bolso não. Então compartilhe, deixe o teu like, comente, chega a mais Binance Lautpool. Eu sempre trazendo aqui todas as novidades para vocês. Sempre realmente um grande prazer poder trazer essas novidades aqui em relação a oportunidades. Eu sempre falo muito sobre isso. As oportunidades em relação ao que a Web3 traz para os usuários. E a Binance toda hora trazendo as Lautpools. A última que eu fiz foi da HES. Eu inclusive tive um lucro pessoal, eu fiz aqui, eu tive um lucro de 150 dólares aqui, eu fiz a Lautpool da HES. E da Norte eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou querer fazer aí uma integração máxima, tanto com staking de FDUSD quanto de BNB. Então você aqui tem as informações da Binance Lautpool, uma maneira aí segura de fazer o farming. Para isso você tem que ter os ativos, mais uma vez ressaltando que quanto mais cedo você fizer a pool, melhor. No caso aqui o farming é curto, são só apenas três dias. Então aí no caso tem dois dias e quatro horas para poder estar colocando a sua pool, ela vai gerar por hora. Então é bem bacana. Então clicou aqui em staking, ele já vai mandar você diretamente aí para a Lautpool, a farm em andamento. Aí é só colocar em staking os seus BNBs, a quantidade que você bem entender. E o FDUSD também é a mesma coisa, não muda nada. Então aqui tem toda a parte do site, white paper, relatório e tal. Esse projeto aqui não tem muito o que ficar analisando com vocês o projeto em si, porque nós estamos falando aqui, pessoal, de um projeto realmente que viralizou demais. São 1.8 milhões de seguidores, é muito grande. Cara, a interação desse projeto é absurda. Daí que vem a ideia dele, que é essa integração com o Tap to Earn, ou seja, do clique em si, de você participar dos bots do Telegram, fazer o Tap to Earn, uma mecânica de mineração do token próprio deles. E, cara, imagina para onde que não pode ir o valor. Nós estamos falando aqui de uma integração com a Binance, cara. Você tem noção do que é isso? Os caras atingiram o nível máximo que precisa. Lógico que eles utilizam a rede Tom, TomCoin. Eu tenho falado bastante dessa rede com vocês, já fiz alguns vídeos aqui de integração da carteira Tom. Eu vou mostrar para vocês rapidinho como é que funciona. Olha só que bacana. Está vendo aqui? Então o staking já foi liberado há 7 horas. É uma vitória, mano. Um projeto deste chegou aonde chegou. A maior exchange do mundo. Sistema de mineração Tap to Earn diretamente ligado com a Lautpool da Binance, tanto com o FDUSD, que antigamente era o BUSD, e o Token BNB. Essas são técnicas que a Binance tem feito para tentar manter, obviamente, as facilidades e também manter o valor do Token BNB. Então aqui ele está mostrando o KX Binance, né? Earn Notcoin. Então é onde você pode estar sacando. Tudo bonitinho aqui, tudo no Twitter. Bom, então vamos lá. Eu vou mostrar aqui para vocês, diretamente no meu celuário, tá? Como é que funciona. Então eu vou deixar aí para vocês os links, aí para você fazer a Notcoin Bot. Ah, outra coisa legal de mostrar é que tem aqui, inclusive, na Binance Square, um passo a passo. Eu vou deixar também o link para vocês seguirem o que é, na verdade, esse projeto, né? Como que essas Notcoins podem ser conquistadas dentro do grupo do Telegram, né? A integração junto com a carteira Tom. Então tudo bonitinho, mas eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente. Não é o intuito desse vídeo, o intuito é falar da Lautpool, mas eu vou abrir aqui, ó. Fazer um Open aqui no bot, tá? Em Start, deu Start, vou fazer um Open. Vou conectar juntamente a minha Wallet. Aqui é a Tom Keeper, né? Que eu tenho ela aqui, né? Então ele já vai fazer a integração, tá? Aqui, ó, Google Play, instalar a Tom Keeper e logar aí a sua Wallet. Eu tenho aqui no caso, deixa eu fazer aqui, ó lá. Vamos fazer aqui diretamente com a minha Wallet. Já fazer aí o, ó lá, bonitão. Vou conectar a minha Wallet. Beleza. Conectando. Muito bem. Tom Keeper, cara, é a carteira que aceita a rede Tom, tá, pessoal? Eu já fiz um vídeo mostrando mais a respeito disso. Olha lá, ó. Notcoin. Então ele mostra para a gente, ó. Clicando em mais, olha lá, ó. Redding your voucher. Converta os seus vouchers em Notcoin Balance. Olha lá, tá vendo, ó. Os vouchers, olha lá, ó. Então eu não tenho nenhum aqui nesse momento, mas é onde você consegue ter aí as integrações. Faz o level up e tal. Então você consegue ter todas as informações aí, né? Faz um open aqui. Já fiz aí a conexão direta. Essa aqui é a minha Wallet. E diretamente com a Tom Keeper, você consegue estar arrecadando, no caso, esses tokens, né? Então, olha lá, a minha Open Network, você copia. É onde você vai estar trabalhando diretamente com aí os tokens, né? Então ele fala lá, explore o Web3 e ganhe os Tons of Notcoin. É avaliado até dia 16 de maio. Então, por quê? Dia 16 de maio é a data de lançamento aí do token, tá, pessoal? Então, até o dia 16 você pode também estar ganhando diretamente aí pelo sistema de bot integrado do Telegram deles. E caso você tenha esses Notcoins, você já pode fazer o claim, inclusive, deles, né? Eu não tenho porque eu não participei, mas quem já estava participando do sistema integrado de game deles, né? Direto do Telegram, você pode estar enviando diretamente para a sua carteira, tá vendo aqui, ó? Então, você pode estar clicando aqui e enviando diretamente para a Binance. Então, olha que bacana, você pode estar enviando direto para a tua Binance e, com isso, você pode estar vendendo ele depois do lançamento. Lembrando que a liberação do token, tá, pessoal? Ela vai ser no dia 16, tá? Então, aqui as informações, ó. Os tokens reivindicados apareçam nas X que você escolheu na data de lançamento. Show de bola. Então, você que já participa aí da integração do projeto Notcoin direto a Tom Keeper, você já pode estar enviando direto para a Binance. E aqui, ó, tá vendo? O fornecimento total do token Notch, tá? O fornecimento circulante. Links importantes. Então, eles colocam tudo aqui bonitinho, tá? E todas as informações necessárias para você já captar aí toda a parte dos tokens. Então, aqui no bot, pessoal, só para demonstrar para vocês como funciona, ó, nesse menu, tem tudo o que você precisa saber, o how to play, inclusive, e o how to play. Então, assim, cara, não tem segredo. É toque. Você tem que ficar, literalmente, né, fazendo toques, né? Tem os autocliques, tudo bonitinho. Como se fosse aqueles jogos tradicionais e você vai ganhando. É bem simples, bem fácil. E você pode ter tudo isso diretamente no bot deles. Gostaria demais que você deixasse o teu feedback. Coloca o que você achou a respeito desse vídeo. É sempre essencial ter o seu feedback, né? Ter as suas opiniões. É fundamental para o crescimento do canal. Lembrando que na descrição tem o link para você poder entrar diretamente na Binance, tá? Então, utiliza o link e vamos que vamos. E até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, povo rico. Tchau, povo rico.